Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito de um assunto que está sendo bastante divulgado na internet, que é o sindicato dos streamers, mas ele está sendo mais amplamente discutido na Twitch, que é onde de fato ocorre problema, e também no Twitter, onde todo mundo gosta de dar a sua opinião ácida, muitas vezes com muitos xingamentos. Então se você quer xingar algum streamer por conta do sindicato, o Twitter é o lugar. Eu estou trazendo esse tema aqui para o canal porque eu quero a opinião da galera que me segue também aqui. Bom, na semana passada, eu acho, alguns dias atrás eu fiz um vídeo com o título de Twitch Genocida, onde eu expliquei ali e dei todos os detalhes do que de fato está acontecendo com a plataforma. A Twitch decidiu nacionalizar os preços dos subs da plataforma e com isso ela diminuiu também o repasse, que era dolarizado, ele foi realizado, foi passado para real e isso acabou gerando um baque muito grande no que os streamers recebiam a ponto de inviabilizar qualquer canal pequeno e médio de continuar na plataforma. Baltai o teu, o meu é pica, filho. O meu canal é grande pra caralho. O meu canal é o canal que mais cresce no Brasil e a galera apoia muito o meu canal. Então é muito difícil você achar um canal do tamanho do meu, lá que tem 28 mil seguidores, com a quantidade de apoiadores que eu tenho. Eu tenho 1.600 apoiadores lá e tem mais uma galera lá que dá do NET e tal. Então esse é um ponto muito fora da curva na plataforma. Então o meu canal continua, continua, eu ganhando menos. Beleza, ok, eu vou ficar mais estressado, vou brigar com você, vou xingar muito no Twitter, mas o canal continua. Isso não vai inviabilizar por enquanto o meu canal. Só que a galera que quer começar, a galera que tem um emprego ali, fala, porra, podia ter um emprego aqui, sei lá, moro sozinho, tenho já um computador maneiro, tenho um videogame, vou fazer umas lá, vou jogar um FIFA, pra ver se eu consigo complementar a minha renda. Isso aí, filho, praticamente acabou. Praticamente acabou. Do jeito que a Twitch colocou, praticamente acabou. A Twitch colocou lá uma bolsa streamer, e eles colocaram um valor que era um valor bruto, e em cima daquele valor ali, ainda foi incidido cerca de 30% de taxa em dólar. Ou seja, a gente tomou uma piaba muito grande da Twitch, até porque a gente se planeja mais ou menos ali, quanto a gente vai receber, pra gente poder dar entrada no Corolla, na mansão, fazer tudo que um streamer de sucesso pode fazer. Então, a Twitch prometeu uma coisa, e a parada não foi muito bem explicada, não foi muito transparente, e isso tá, de fato, levando a galera a um nível de estresse muito alto. Eu realmente tava muito estressado aí nos últimos dias, achando que a coisa tinha acabado pra mim, mas continua, e eu vou ter que aceitar que eu ganho menos. Uma das reivindicações que os caras estão fazendo, sindicatos e streamers, é justamente na transparência. Porque a gente não sabe, de fato, quanto a gente ganha por anúncio, quanto a gente ganha por sub, quanto a gente ganha por bit, nada disso, é uma parada toda estranha, pelo menos eu não sei, e eu vejo que a galera tem muita dúvida em relação a isso. Então, parece que aquele valor que foi passado, pra gente, o cara paga R$7,90 no sub, a gente recebe R$2,00, mas parece que em cima desses R$2,00, ainda tem o imposto lá em dólar, ou seja, sobra R$0,70 mais ou menos pra gente? Não sei, mas de fato, a renda que eu tenho lá na plataforma, caiu cerca de dois terços, hoje eu ganho um terço do que eu recebia lá na Twitch. Então a galera se juntou, os caras que tem alguma influência na plataforma, se juntaram lá, um streamer chamado Picoca, e alguns outros, se juntaram, fizeram um movimento, pra poder trazer pra Twitch, apontar algumas reivindicações, e tem que tomar muito cuidado com esses nomes, reivindicações, sindicato dos streamers, porque dentro da galera que me segue, é porque a galera já me segue já há muito tempo, já sabe exatamente como eu penso das coisas, e eu não tenho nenhum medo e nenhum tato pra falar das coisas aqui sem parecer agressivo, muitas vezes a galera fala que eu sou agressivo, que eu perco escrito, e é isso aí mesmo, por isso que o canal tá aí travado, mas esse nome acabou gerando muita repulsa, de muita gente, lá no Adrenaline, saiu uma matéria sobre o sindicato dos streamers, porra, tu sabe que o careca da Adrenaline adora o sindicato, basta você ver o Twitter dele, sindicalista, e a galera tá caindo em cima, porra, esses streamers vagabundo, o maluco é vagabundo, nunca lavou uma cueca, filho, quer ficar com aquela bunda gorda sentada num cadeirão, da Cooler Master, que você pode comprar na Amazon, ganhando dinheiro ainda na vagabundagem, e agora quer fazer reivindicação de direito pra Amazon, né, e na minha opinião, os caras deram pra mim, por mais que tenha deixado claro, o maluco tenha deixado claro desde o início, olha, esse nome é uma zoeira, né, aqui no Brasil, eu acho que no mundo inteiro, as pessoas não querem saber se é zoeira, elas vão primeiro te julgar, te humilhar, te xingar, hoje em dia, e depois, talvez, mas se o assunto for muito importante mesmo pra elas, elas vão ler o primeiro parágrafo, do que você tem a dizer, então é isso que tá acontecendo, a galera sem entender nada, o público sem entender muito bem o que tá acontecendo, tá taxando a galera de vagabundagem, né, e ainda de revolucionário virtual, né, fazendo a revolução de dentro do quarto, sem nem arrumar a cama, e isso tá fazendo com que o próprio público fique contra no primeiro momento, os caras acham que não é certo a galera reivindicar algumas coisas que estão claramente erradas, e quando você para lá pra ler o Manifesto Comunista do Sindicato dos Streamers, no primeiro parágrafo tem lá uma parte que diz assim, que a Twitch tem que se curvar às reivindicações da classe, bom, isso aí foi péssimo na minha opinião, péssimo, porque a Twitch, ela é uma empresa privada, ela é uma empresa gigante, ela é uma empresa que tá aí há anos, desde dois mil e, sei lá, cinco, seis, pelo menos que eu me lembre da Amazon, e a Twitch fez essa junção com a Amazon, parece que a Amazon comprou a Twitch, e eu não acho que seja correto essa forma de a Twitch ter que se curvar, gente, porque nós somos os streamers, nós somos a plataforma, é completamente diferente você pegar uns caras que são peão ali num tabuleiro de xadrez, e você pegar lá o rei e a rainha, pra fazer essas reivindicações e essas exigências, e quando você não toma cuidado com as coisas que você, na melhor das intenções que os caras fizeram, acredito eu, mas quando você não toma cuidado com isso, você acaba afastando, eu cheguei a comentar, eu falei assim, cara, não com esses caras, mas com outras pessoas, isso não dá o direito da gente exigir, melhores condições de trabalho na plataforma, porque os caras vão falar, filhão, a porta da rua é a serventia da casa, você não chega lá no teu trabalho, na tua empresa, botando o pau na mesa, o pau, o pau, o pedaço de pau, batendo na mesa um cassetete, ou então subindo em cima da mesa, falando o que é aumento, as condições de trabalho, você faz isso quando você é funcionário público, que você tem ali o direito de greve, garantido pela constituição, aí você faz greve lá, mas quando você trabalha em uma empresa privada, você não pode fazer isso, e a melhor opção, pra mim, é sempre o diálogo, porque me parece claro, claro, que a Twitch cometeu algum equívoco, nessa nacionalização de preços, e principalmente, não na nacionalização de preços, mas no repasse, porque a gente de fato, agora recebe em real, paga imposto em dólar, precisa atingir uma meta em dólar, pra que seja feito essa retirada, ou seja, tem muita gente que retirava o dinheiro aí, uma vez por mês, pra comprar comida, pra comprar alguma coisa, pra poder melhorar a qualidade da stream, pra poder pagar curso, pra poder pagar faculdade, muita gente fazia isso, hoje em dia, os caras não vão conseguir, porque a Twitch colocou algumas coisas em dólar, algumas coisas em real, e ficou uma parada, completamente, desconexa com a realidade do Brasil, né, a minha opinião é que, tinha que ser mostrado, demonstrado, através de dados lá do Analytics, analisado alguns canais, quem quer ter o seu canal analisado, pega, libera o Analytics pros caras lá, fulano ganhava tanto, vai ganhando tanto, vai crescer o número, não, a média de inscritos do cara é essa aqui, o cara, eu no meu canal lá, ganho 80 Prime por live, e ganho 3 follow, 2 follow, né, mas é 80 Prime porque tá crescendo? Não, não cresce, é os mesmos ali, 1500, 1600, fica ali, e agora a galera tá dando muito, dando, doando, né, Prime, o que não reflete na realidade, daqui a pouco o cara vai parar de doar, né, porque caralhinha do maluco também, né, é infinito, então, eu acho que deveria ser mostrado em números, né, porque a Twitch não foi clara com a gente, é, o fato de, ah, a gente testou nos canais aqui, testou no qual canal? No canal dos Joules lá, extrema humildade, né, a galera, porra, um milhão de pessoas seguindo aquela porra lá, aquele rerum, os caras vêem, caralho, vou virar aqui, Prime do Joules, tem loja, tem um caralho, tem um monte de coisa pra te fazer ficar preso naquela porra ali, dando cabeçada no teclado, então você, o cara vira, mas agora o stream pequeno e médio, filhão, é porque eu ameaço os caras pra me dar Prime, se não me der Prime, eu tô em uma bloca lá no meu canal, é assim, por isso que eu consegui 1.600 Prime, mas se o cara chega na humildade, ele, porra, galera, a Twitch diminuiu aí o preço pra, da, que a gente, o valor que a gente recebia, pô, eu tava pagando a faculdade, o caralho, com, com, com a stream aqui, a gente troca a ideia, pô, não tem como fortalecer, com o Prime não, o quê? Porra, seu vagabundo, é ruim eu te dar o meu dinheiro, hein, cara, vai trabalhar, porra, vai ficar aí, pegando aí 4 horas de condução, então, aqui no Brasil, tem muito disso, né, a galera cria uma, se você pedir, se você botar o conteúdo ali, como eu falei lá no outro vídeo, os caras falam, caralho, levantar o melhor conteúdo do mundo, é o teu, mano, quando tu bota ali, pô, galera, agora meu conteúdo vai ser 1 real, pra tu acessar o vídeo, cara, acabou o amor, filho, acabou o amor, o cara nunca mais volta, vai pros fóruns aí, te chamar de mercenário, e, e é assim que acontece, né, então, a realidade aqui, no Brasil, é outra, né, é completamente diferente, daquilo que os caras, imaginam, que seja, né, e dos testes que eles fizeram, porque uma coisa é você testar, lá no canal, do gigante do, do Jaules, sei lá, daqueles outros caras lá, e uma coisa é você, é você, fazendo um canal pequeno, eu não acredito que a Twitch, esteja fazendo isso, pra expurgar, streamers, pequenos e médios da plataforma, eu acredito que seja de fato, pra deixar a plataforma lá, só com os medalhões, né, eu acredito que isso seja de fato, é, é um erro, né, a empresa cometeu um equívoco, e aqueles que gostam da plataforma, precisam de fato, mostrar pra eles, que tá sendo cometido um erro, que vai prejudicar, não só a gente, mas com a plataforma também, tem muita gente que chega e fala, baltão, porque você não sai da Twitch, cara, é uma empresa privada, né, se você, se não tá bom ali pra você, vai pra Boia, vai pra The Live, vai pro Facebook, vai pro YouTube, cara, ok, tá certo, né, esse seria o mais certo, a pessoa pode ter, todo mundo tem direito de brigar por aquilo que acha certo, mas esse seria o mais certo, né, pega e sai, né, a empresa não me quer, ela não tá mais legal pra mim, eu pego e saio, só que eu gosto muito da Twitch, cara, pra mim a Twitch é a melhor plataforma de live, né, e eu recebi, na época que eu comecei na Twitch, recebi, é, é, recebi, proposta da The Live, os caras entraram em contato comigo, é, eu também cheguei a assinar um contrato, né, que era um contrato fixo que eu tinha com a Streamcraft, quando eu cheguei lá, porra, só streamava 30 quadros, eu falei, filho, vocês estão presos no passado, caralho, fizeram assinar um contrato na porra, que só streamava em 30 quadros, era horrível aquilo lá, então eu tinha que, que fazer umas, sei lá, 30 horas de live, pra ganhar mil dólares, eu não fiz, eu fiz duas lives lá, porque eu não gostei daquela porra, e também a galera não seguiu, né, a galera não seguiu, tem muita gente que acha assim, não, a gente tem muita força, o stream é o coração da Twitch, tudo bem, mas se você, acha que você é valioso assim, experimenta sair, né, se você é valioso assim, pra poder peitar a Amazon, experimenta sair, da Twitch, e ir pra boia, pra ver se alguém vai te seguir, não vai, a galera não vai, entendeu, então eu gosto muito da Twitch, porque, pra mim é a melhor plataforma de lives, e também, eu passei por muita coisa na Twitch, assim, parece ser uma parada, meio escrota, meio babaca de falar, meio romântica, de falar, mas, é, calhou ali, de eu começar a streamar, na pandemia, não foi por conta da pandemia, não vi na Twitch, uma possibilidade gigante, de ganhar dinheiro, e ficar milionário, né, na humildade, nada disso, eu ganhei o videogame, de um inscrito, do canal, e apertei o botão lá, e tinha lá, streamar na Twitch, falei, caralho, eu vou streamar na Twitch, e comecei a fazer, as lives, na Twitch, assim, e no ano passado, não, não só por conta da pandemia, né, que foi muito difícil, é, pra mim, é, eu passei por momentos, na minha vida, assim, foram, foi talvez o pior ano, da minha vida, né, perdi uma pessoa, muito especial, e, durante muito tempo, ou praticamente, durante o ano todo, eu usei o chat, filho, como o meu psicólogo, e a gente ficava trocando ideia, ali, conversando, quem acompanhou as lives, do Death Strand, sabe como foi, entendeu, então, eu gosto muito, da plataforma, não é só por causa da grana, que me dá, porque nem me dava, é, tanta coisa, assim, na época, em relação a YouTube, agora, que a parada foi aumentando, hoje em dia, né, eu ganhava muito mais, cerca de três vezes mais, que eu ganhei no YouTube, na Twitch, agora, vai ficar a mesma coisa, praticamente, né, vai ficar a mesma coisa, e, isso vai ser, ruim, pra mim, é óbvio, que eu vou ficar mais estressado, vou ficar com medo, eu não sou mais um moleque novo, aí, que posso ficar, fazendo live o dia inteiro, eu tenho muita coisa, pra ver, muita coisa, pra cuidar, né, o meu canal, não é só uma parada, de stream, eu tenho uma empresa, então, é complicado, né, não é um assunto, tão simples assim, então, acho que a melhor forma, que a galera, tinha que fazer, é, não reivindicar, exigir, bater o pé, né, subir na mesa, gritar, e apontar o dedo, é tentar mostrar, pra plataforma, que caralho, a gente gosta da plataforma, cara, né, tinha gente ganhando dinheiro, pra caralho, aí, é, tirando a roupa, fazendo, todo mundo vendo oportunidade de dinheiro, tinha, é, esses canais vão acabar, vão, acho que ia acabar uma hora ou outra, isso aí, mas, eu acho que a gente tinha que tentar mostrar, pra plataforma, que, tá errado, não vai dar certo, vai matar, esses canais menores, que muitas vezes, é a galera que traz dinheiro, pra plataforma, de fato, porque é o cara que paga o Prime, é o cara que paga o Sub, porque essa galera que faz live, que fica dando cabeçada no teclado, desses canais gigantescos, a maioria é criança, né, embora os caras tenham, um número gigantesco, de, de Primes, porque eles tem um número gigantesco, de seguidores, né, quando você vai, ver ali, muitas vezes, o cara que tem, sei lá, um milhão de seguidores, o cara tem, dois mil Primes, e quando você vê lá, um cara que tem, cento e trinta, views, lá, com dois mil seguidores, o cara tem lá, cento e trinta Prime, todo mundo é Prime, do cara, entendeu, então, é, o Amazon Prime, ele é um serviço, a galera fala assim, ah, é, a gente ganhava muito dinheiro, com o Amazon Prime, o Amazon Prime, se você vê o balanço da Amazon, né, o balanço da Amazon, é aberto, a Amazon usa, o Amazon Prime, como um valor, um serviço de valor, que agrega, valor, em muita coisa ali, na experiência do cara, em ser Prime da Amazon, em ter o frete grátis, em ter o Amazon Video, em ter o Amazon Music, em ter o sub da Twitch, então, é uma coisa que, fideliza, o cliente da Amazon, as pessoas, que, segundo o relatório da própria Amazon, as pessoas que são Prime, elas gastam, 80% mais, na Amazon, do que, as pessoas que não são Prime, então, fideliza, as pessoas fizeram, muita divulgação, para o Amazon Prime, então, eu acho, sim, se nos Estados Unidos, o Amazon Prime, é 12 dólares, o streamer, ganha 5 dólares, aqui no Brasil, a porra é 10, sei lá, o brasileiro, podia ganhar 5 reais, em vez de 70 centavos, como é o que está sendo passado, então, eu acho que, isso, deveria ser mostrado, em números, de uma forma séria, e não um monte de gente gritando, talvez, pegar as pessoas, fazer um assinado, pegar um advogado, fazer as coisas, da forma legal, não para entrar, eu não sei como é que funciona essa porra, entrar com uma, mas para tentar abrir um diálogo, com a plataforma, e mostrar, de fato, que está errado, e outra coisa, é, é preciso, ter, o apoio, desses caras gigantes, da plataforma, né, eu sei que, o rico, vai fazer de tudo, pelo pobre, menos descer, de cima das costas dele, só que, esses caras, são grandes, medalhões, da Twitch, e são os caras que, são influentes, né, todo mundo gosta, as lives deles, são lotadas, né, esses caras, todo o streamer grande, gigantesco, igual, o Jaules, lá, igual o Alan Zork, todo mundo foi pequeno um dia, e todo mundo sabe da dificuldade, se era difícil, na época que esses caras começaram, hoje em dia, é muito mais difícil, porque tem muito mais gente, é, competindo, então, é muito importante, que esses caras, se pronunciem, né, não estou falando para ninguém, chegar lá para o cara, e exigir, olha cara, porra, tu não vai falar nada não, igual o nego ficar fazendo lá, com o mago David Jones, não vai falar, não lembrei o que que era, que o nego ficava enchendo o saco, do David Jones, que ele bloqueava em geral, mas porra, tentar falar com o cara, porra, não quer apoiar a causa não, falar que está errado, fazer um vídeo, fazer um vídeo de apoio, para a gente divulgar, porque esses caras, na verdade, para eles, não sei para quantos deles, não faz a menor diferença, porque eles têm contrato fechado, né, então, a gente contaria, no máximo, com a boa vontade deles, né, eu acredito que eles tenham, boa vontade, para entender, e ajudar, falar o tweet, pô, dá uma moral, tá, isso aí, é claramente errado, né, a não ser que vocês mostrem para a gente, de uma forma transparente, que olha, tá certo, se a gente não fizer assim, a gente vai tomar prejuízo, e a gente vai fechar, né, o que não vai acontecer, o que é óbvio, que não vai acontecer, então, é, que as coisas sejam, é, mostradas de forma, transparente, para todo mundo, né, se a gente estava ganhando muito dinheiro com o Prime, chega para a gente falar assim, vocês não podem ganhar isso tudo, porque a gente está tomando prejuízo, sejam claros, não chega e fala, pô, confia, igual o Phil Chaves lá, brincalhão, falou, confia, cara, se eu tivesse naquela reunião ali, eu ia falar assim, cara, eu aposto com você, aposto com você, 100 mil dólares, aposto com você, tudo que eu ganhei na Twitch até hoje, que não foi 100 mil dólares, eu aposto com você, que não vai triplicar o número de Prime, eu aposto com você, não vai triplicar o meu, não vai triplicar do cara melhor, pelo amor de Deus, cara, né, os caras estão sendo completamente, é, ou desonesto, né, ou ingênuo, né, eu acredito que é muito mais ingênuo, porque eu acredito que a Amazon tenha um carinho, por quem faz as lives ali, né, por quem faz a plataforma, quem faz a roda gerar, então, eu acho que tudo tem que ser levado da forma mais saudável possível, né, não é um monte de gente gritando ali, queimando, tacando fogo em ônibus, eu até cheguei a falar assim, pô galera, faz um vídeo institucional e deixa rodando, institucional não, faz um vídeo do Manifesto Comunista, e deixa rodando, na live, né, no dia tal, hora tal, todo mundo vai rodar esse vídeo, e o vídeo vai ficar rodando lá, durante um tempo, durante quanto tempo, sei lá, durante o tempo que a galera decidir, pra que outras pessoas, no mundo também, entendam o que tá acontecendo, né, e realmente, ficou enviado, não é, não é o fato, galera, de, 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 eu vou ganhar menos, tá ligado, mais os outros, vão literalmente acabar, não tem como, não tem como, você ganhar 70 centavos, filho, por, por inscrito, tá errado, eu acho que a conta foi feita errada, deve ter sido feita no foda-se, né, e quando os caras chegam lá, lá no Jeff Bezos, o cara fala assim, pô, o que que esses caras tão falando aí, no Brasil, ah, é o, porra, é o sindicato, o que sindicato, filho, é sindicato, mesmo, é o, é o Lula que tá lá, aquela porra lá, sindicalista, pô, os caras vão, vão torcer o nariz, igual, o público do meu canal aqui, tá torcendo, porque os caras me conhecem, vai falar, caralho, é balta, vai, só você entrar, em todas as matérias, falando disso, só você entrar lá, e você ver os comentários, que tão sendo feitos, né, caralho, é um monte de stremezinho, colorido, porra, fazendo, exigindo, os direitos trabalhistas, na Twitch, porra, aí a Twitch já, quer saber, cara, fecha essa merda no Brasil aí, foda-se vocês, deixa só o Alan Zoca, esses caras gigantes aí, bom, eu não sei no que, no que isso vai dar, cara, eu gosto muito da Twitch, mas eu tô, eu também tô procurando, outras plataformas, porque, muita gente não entendeu, que o auxílio streamer, na verdade, é o auxílio desemprego, né, você foi demitido da Twitch, você foi demitido da Twitch, e a Twitch tá dando um dinheirinho ali, um tempo, pra você se rearranjar, né, pra você procurar um emprego aí, no mercado, formal, de trabalho, bom, essa é a minha opinião, eu quero saber o que vocês acham, se vocês leram, o lance do sindicato dos streamers, quero que vocês deixem, aí a opinião de vocês, sobre tudo isso que tá rolando, né, sobre o que você acha desse lance, tem muita gente que tem preconceito, porra, mas o streamer, porra, vai quebrar pedra, vai ser pedreiro, porra, o pedreiro quebra pedra, o ator atua, e o streamer, streama, filho, e é cada um no seu quadrado, todo mundo é importante pra sociedade, o pedreiro é importante pra fazer a casa, pro streamer poder streamar, pra galera, né, o médico cuida do streamer, que ficou gordo ali, e obeso de tanto fazer streamar, e fica comendo na live, entendeu, então todo mundo tem a sua função, né, hoje em dia, a coisa tá se profissionalizando, cada vez mais, né, tem gente, se a gente ganha dinheiro, tem muita gente que ganha dinheiro também, com a gente, né, a galera ajuda muita gente também, lá na live a gente ajudou muita gente, então é um novo mercado, que tá aparecendo, não adianta você torcer o nariz, pra isso, a única coisa, que tá acontecendo, é que antes você, que tinha ali um tempinho sobrando, e podia fazer uma live, e ganhar um dinheirinho a mais, você já não pode mais, é exatamente isso que tá acontecendo, então acho que é importante, todo mundo que gosta, do mercado de jogos aí, dar uma olhadinha, pra isso, né, porque, eu achava estranhíssimo, fazer live com um monte de gente, jogando com um monte de gente vendo, e hoje em dia, eu acho maneiríssimo, né, eu simplesmente não consigo mais jogar, sem estar trocando ideia com a galera, então pessoal, é isso aí, eu desejo toda sorte do mundo aí, aos caras do sindicato dos streamers, acho que algumas coisas precisam ser revistas, pra que as pessoas, o público, não olhe pra gente com maus olhos, né, e muito menos a Amazon, olhe pra gente com maus olhos, achando que a gente vai, vai fazer uma revolução, dentro da plataforma, é isso aí, um grande abraço a todos, é nóis, um grande abraço, vira a Prime lá, se não você vai tomar um bloco lindo meu, aqui e lá, tamo junto, fui!